E aí, você conhece esses quadrinhos aqui que fala sobre a história dessas mulheres que parecem fantasmas, as mulheres do Iêmen? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa lidinha do saber, porque hoje a gente vai de quadrinhos também, hein? Mas antes de continuar, é claro, não deixe de já dar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e também seguir a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e também de deixar o seu comentário aí no final do vídeo, hein? Lembre que hoje a gente vai na sequência aí com quadrinhos, esse O Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen de Hugo Bertotti. No caso, esse aqui não faz parte da biblioteca do Prof. Elvis, mas faz parte da biblioteca da Sofia, minha filha. Até um tempo atrás, eu que dei esse livro pra ela, na verdade, eu falei, escolhe aí o que você quiser e tal, e ela escolheu isso aqui. Um livro muito interessante, né? É bom levar, leva o seu filho aí pra escolher livro, escolher revista nas bancas também. O Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen. E se me desculpe também, se eu não estou falando certo, mas eu acho que é Aisha, acho que é Aisha mesmo. Bom, tá aqui pra vocês, é da editora Nemo. Obrigadas a se casarem ainda meninas, escravizadas, violentadas, por vezes assassinadas, cobertas com o véu negro, o niqab, que é esse aí, pra quem não conhece e tal. As mulheres do Iêmen parecem fantasmas. Contudo, pouco a pouco, com delicadeza, coragem e determinação, elas travam uma batalha corajosa por sua emancipação. Uma Revolução Silenciosa está em marcha para fazerem valer seus direitos e sua liberdade. Aisha, Sabirra, Hameda, Hossein e tantas outras. Aqui estão algumas de suas histórias. Uma extraordinária reportagem em quadrinhos de Hugo Bertotti, inspirada pelas imagens e pelas entrevistas da fotojornalista Agnes Montanari. É muito bom pra você esse, né, não sei se eu chamo de quadrinhos, se eu chamo de livros, se eu chamo de reportagem, mas que trata justamente da história das mulheres no Iêmen. Tá aqui o Mundo de Aisha, uma graphic novel barra documentário de rara humanidade. Cobertas de um véu negro e da cabeça aos pés, elas andam na rua silenciosamente como fantasmas. Esse silenciosamente como fantasmas, a referência de mulheres como fantasmas, como se fossem pombos, assim, tem muito dentro desse contexto aí de se colocar, né, de deixar a mulher invisível nesse mundo muçulmano. Bem, as referências são bem aí relevantes dentro dessa opressão masculina também, mas tantos nomes, tantos desejos escondidos e reprimidos, tantas vidas acorrentadas por trás dos niqabes. De todas essas mulheres percebe-se apenas seus olhares expressando medo e esperança. Entre lutas, sonhos e incertezas, um depoimento excepcional sobre as condições atuais da vida, né, das mulheres iemenitas. Bom, tá aí pra vocês esses quadrinhos que então aparecem aí, né, do Hugo Bertotti, que ele é aqui, deixa eu ver, um jornalista, né, que na verdade é isso? É não, da ilustração, ele é, ilustração, mas ele acaba formando-se nessa parte também de, né, quadrinhos de reportagem e tal. Um italiano aí, né, que vai pegar então os trabalhos aí da fotojornalista, né, Agnes Montanari, que é fotógrafa e documentarista, já viveu em diversos países, entre os quais Índia, Bangladesh, Georgia, Iêmen e Jordânia. Vale a pena você entrar em contato aí com o trabalho deles e lembrando aí que esses quadrinhos, né, eles tratam então essa questão da opressão masculina, né, nessa sociedade do Iêmen, que eu não sei se você sabe, peguei esse mapa aqui da Wikipédia e pra você tá ali, justa, opa, né, o Iêmen então no, na região aí do litoral sudoeste da Península Arábica, né, num contexto aí de uma região já marcada pela presença, óbvio, lá dos muçulmanos, do Império Turco Otomano, próprio contexto aí de Primeira Guerra Mundial envolvendo domínio britânico também na região, e posteriores aí questões envolvendo guerras civis também, associados no contexto, né, de Guerra Fria, no contexto lá de década de 60, 1968, um conflito que marcou a região e também aí levou, né, ao poder e não só ao poder, mas a tradição, a cultura de se usar esse niqab então, que é essa, né, indumentária aí que só deixa o rostinho, né, na verdade o olhinho da mulher de fora, diferente da Burka, se você lembra que a Burka ela tapa totalmente mesmo, né. Bom, mas esse livro que tem o subtítulo aí de A Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen, né, trata então da história dessas mulheres perante essa opressão masculina, patriarcal, essa questão aí justamente de se colocar, né, da mulher como se fosse uma propriedade do homem e, né, até essa cena que mostra uma das personagens ficando grávida, se não me engano, aos 13 anos de idade, né, sendo mãe aos 13 anos de idade, então também o fato dela se casou com, né, um cara bem mais velho em troca de arrumar o motor do caminhão do pai, da caminhonete do pai, umas situações absurdas assim e aquela coisa também de que trata, né, por que usar o niqab, então a visão do ocidental também, né, sobre essas questões, mas não é só sobre a roupa em si, mas a história de várias mulheres, né, em diferentes gerações também, tem a história lá de uma cozinheira mais velha e tal e essa luta das mulheres por liberdade, né, a sociedade opressiva e a discussão sobre essas questões de hábitos, né, literalmente a gente fala de hábito não só do costume aí, do hábito de usar, né, o niqab, mas como se fosse um hábito também, né, não sei, eu tava, a hora que eu tava lendo aqui os quadrinhos, eu dei uma viajada desse lance de, né, eu sei que não é a mesma coisa, mas de repente colocar com umas freiras e tal, né, então de, que é o mais próximo pra nós ocidentais dessa questão aí do niqab, né, mas aquele hábito justamente a roupa em si, né, então é o negócio que acaba, né, provocando essa invisibilidade da mulher ou essa questão, né, se a pretensão é a dessexualização da mulher e tal. Bom, e essa coisa que se fala, né, por que que usa o niqab? Ah, é porque existe uma passagem no Alcorão que fala isso, porque, né, de onde vem isso aí? E aí fala essa ideia de que, ah, se perdeu no tempo, né, de que ninguém sabe mais a justificativa, mas enquanto isso as mulheres vão se adaptando a essa situação pra justamente não serem também, né, violentadas, não serem aí vítimas de mais opressão ainda. É uma questão aí também interessante porque esses quadrinhos, eles acabam mesclando aí, né, fotos, que é como falou aí, foi o Hugo Bertolti que se baseou no trabalho da fotojornalista Agnes Montanari e tem essa questão, né, das meninas que até a sua menstruação não são obrigadas a usar o niqab, mas depois que viram mocinhas com essa questão aí da menstruação e tal, elas então passam, né, a ser obrigadas a usarem o niqab. Então é uma questão muito opressiva, muito, né, escrota aí pra falar na verdade, né, e essa coisa da menininha tendo, acho que antes, né, de usar o niqab, o xador, né, vários outros tipos de lenço, mas chegando à fase adulta mesmo, acaba usando esse lenço maior, né, não lenço, na verdade é uma estrutura toda que só deixa o olho de fora da mulher. Bom, e pra você aí que tá acostumado, a gente dá aquela folheada então lá nos quadrinhos, vem comigo depois aí da transição. E aí, tá vendo aqui, ó, tamo aqui com o quadrinho da Sofia, então, olha lá, a Sofia que falou, opa, é porque você não faz desse aqui, né, esse aqui é mó legal, e então tá aqui, tô fazendo, tá aí Hugo Bertotti, uma obra inspirada nos relatos de viagem de Agnes Montanari. Então, pra vocês, né, essa questão, de novo, né, geralmente tô mostrando aí muitos quadrinhos preto e branco e tal, mas são quadrinhos impactantes, né, quadrinhos também como de repente você pode lembrar lá, até falei do Palestina, do Joe Sacco, pra quem não viu ainda, vou deixar aqui então, ó, deixa eu ver aqui o card, vamos ver se o card, puf, pinta agora aí pra você, né, mas são quadrinhos mais adultos, né, não tem a ver com essa coisa de super-herói e tal, são temas pesadíssimos, na verdade, e é claro, reais, né, então vem essa questão desse aqui, apresentar essa ideia de um fotojornalismo, por isso às vezes é entremeado com fotos, né, das, entre aspas, personagens, né, também, é bem interessante, vale a pena se conhecer, ainda mais pra quem está engajado aí, é claro, em qualquer, né, luta da mulher por mais reconhecimento, por mais liberdade, por mais vida, né, ainda mais nesses ambientes aí masculinos, opressores, né, do mundo oriental, do Oriente Médio, ou da religião muçulmana, ou de algumas determinadas religiões, né, então faz essa associação também com pombos, com pássaro, com fantasmas, com mulheres que na sua, né, no público, na verdade, tem que esconder um monte de coisa, mas no privado elas se libertam também e tal, então essa, né, esse contexto também da luta da Aisha em relação a ter liberdade de emprego também é escolher o que é fazer, né, e esse, como falei, essa utilização das fotos também, no final tem as personagens, né, bem representadas aí, mas tem também essas referências, às vezes você está lendo um quadrinho ali e no meio dos quadrinhos estão lá as fotos, né, o trabalho da, deixa eu ver aqui, da Agnes Montanari. É bem interessante, curti pra caramba a indicação dessa semana que é da Sofia, que é o mundo de Aisha, ó, vale muito a pena, então aí, se você, é claro, puder acompanhar, né, e curtir aí, é claro, esse assunto, apesar de toda a sua, né, questão complicada, né, vale a pena entrar em contato e, é claro, lutar contra esse tipo de situação, negócio complicadíssimo. Bom, mas é isso aí, vem comigo depois da transição, então. É, espero que você tenha gostado aí dessa dica de quadrinhos, o mundo de Aisha, é o mundo de Aisha, da editora Nemo, então, dá uma olhada, é, não é história em quadrinhos, né, no sentido de revistinha antiga e tal, mas é uma reportagem aí. E se você gostou do vídeo, pô, eu quero ver o seu like aí, também se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook e no podcast lá no Spotify, não esquece, hein, não esquece de compartilhar o canal com a galera e até a próxima dica de quadrinhos com o Prof. Elvis de história em casa. Até mais, valeu!